Você encontra tudo, você encontra um namorado na China, versão China, você encontra Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui galera para fazer um vídeo, que é um vídeo antigo meu Agora essa daqui é a parte 2, mas gente eu já, o primeiro que eu fiz faz 12, 12 Eita, não estou mais ou menos o que eu vou falar Falei errado Faz 2 anos atrás que eu fiz o primeiro vídeo, que são as linhas que sumiram do mercado Ou sumiu ou é difícil de encontrar, pode até não ter sumido, mas diminuiu a produção A um ponto em que é difícil de encontrar Você encontra na internet, porque na internet gente tem de tudo, se você digitar você encontra Mas para encontrar pessoalmente é um pouco mais difícil E eu fiz esse vídeo aqui, a primeira versão deles, e eu mostrei aqui vários da sala online Morte súbita da Lola, que eles lançaram óleo, depois sumiu Eu mostrei para vocês a manteiga da sala online, que tinha o formato de margarina, sumiu A sala online também tinha lançado guacamole, um de abacate, uma máscara nutritiva de abacate Que sumiu, depois ela lançou também um desmaia cachos e crespos, que também sumiu E aí ficou bem curioso, porque vocês começaram a dar nomes a vários outros produtos que também sumiram do mercado Então depois de 2 anos, eu estou vindo aqui para fazer parte 2 dos cremes que ou sumiram ou são difíceis de encontrar Então vamos começar, não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dar like nesse vídeo, gente Antes de nós começarmos, quer cuidar dos seus cachos em casa? Receber seus produtinhos em caja, em caja, em caja, em caja Tratar seus cachos, cuidar deles, ficar com eles bem bonitos no day after Acesse nossa perfumaria online, www.niali.com.br Lá você encontra toucas de cetim, fronhas de cetim, toalhas de malha, tudo para os seus cachos Nós estamos na semana do dia das mães ainda, gente E nós liberamos descontão em Curly Care Inclusive hoje eu estou usando Curly Care no meu cabelo, que dá muito certo no meu cabelo Deixa meu cabelo bem enrolado, bem bonito Gosto muito de Curly Care Também tem desconto em Soul Power e nós lançamos a linha Avocado, que é a linha nova Também está rolando desconto nas toalhas de cabelo, toalhas antifreeze, de malha Para deixar nossos cachos com menos frizz, menos bagunçados Então acesse nossa loja online E para você que está conhecendo aqui pelo Youtube, eu vou liberar um cupom Só para você que está aqui no Youtube, gente Então pega aqui nosso cupom, acessa a nossa loja que você já vai ganhar de cara 5% de desconto E se pagar no Pix, ganha mais 5% É um cupom só para quem está aqui no Youtube comigo Tem muito lançamento, gente Tem desconto e muito lançamento na nossa perfumaria E você recebe tudo na sua casa, sem ter que ficar cansando na rua Você pede online e já recebe e cuida dos seus cachos em casa Nós também lançamos as toucas de cetim de duas cores Na cor pink com preto e na cor chiclete com preto Gente, essa coisa mais linda, a touca de duas cores, gente Então acessa a nossa loja, usa o cupom de desconto Aproveita, compra no Pix e ganha mais desconto ainda se você quiser Não perca a oportunidade E aproveite a semana do Dia das Mães Que tem vários cosméticos liberados e veganos com descontão Então clica aqui e não perca a oportunidade Também vou deixar alguns produtinhos aqui na tela, na aba de produtos Se você clicar aqui na tela, você vai ver Indo lá, você vai direto para a nossa loja também oficial Vamos começar aqui com o primeiro Que é muito bom Ele ainda vende, tá? Vocês ainda vão encontrar ele Mas você ouve falar pouco E muita gente já tem dificuldade de encontrar Eu já não encontro mais com facilidade Aqui no meu bairro, que eu moro em São Paulo Eu moro num bairro aqui da Zona Leste E eu não encontro mais com facilidade Que é o Canechon Unicórnio Eu fiz a resenha desse creme E ele tem glitter Ele deixou meu cacho super, super definido E com glitter, brilhoso Ele era tipo um creme para você usar para um evento Porque ele deixava ainda por cima seu cabelo brilhoso Deixava seu cabelo glow E aí teve até uma febre que as meninas começaram a ir atrás Tudo Foi na mesma época que eu também conheci, né? Que começou a ter uma divulgação maior Gente, eu gostei muito desse produto Algumas pessoas, eu lembro que teve um pouco de crítica O pessoal começou a criticar por conta da embalagem Eu não cheguei a ir fundo nisso Mas o que aconteceu foi que ninguém mais comentou O que aconteceu? Ainda vende esse Canechon Unicórnio com glitter? Ainda vende? Eu vou tentar encontrar de novo Com certeza pela internet vende Eu chequei todos esses produtos Todos eles vendem pela internet Mas para você encontrar pessoalmente Difícil A maioria de nós vai ter que comprar online Porque pessoalmente nas perfumarias Eu tenho um pouco de dificuldade para encontrar hoje em dia Esses produtos que eu vou falar hoje Incluindo o Unicórnio Eu acho o Unicórnio até leve aqui dessa lista Eu acho que ainda é possível encontrar Vou falar a real para vocês Mas eu aqui no meu bairro Encontro com mais dificuldade Me conta vocês Vocês encontram sempre o Unicórnio? Segundo Maria Natureza da Salon Line Esse sim eu não encontro aqui Eu procurei Eu encontro só online O Maria Natureza eu testei aqui Ele era redondinho, pequenininho Você encontrava ele em todo lugar Nas prateleiras Hoje em dia se eu quiser comprar Ele está reformulado Ele está com uma aparência diferente A Salon Line faz muito isso Ela muda a embalagem Isso é muito bom Isso é muito bom Porque aí traz um... Dá um up no produto É como se fosse até um produto novo Tem produto aqui que eu não sei se ele acabou Ou se ele só mudou Sofreu ali uma mudança Mas para eu encontrar Só online E tem a linha completa hoje em dia Antigamente só tinha um creme de pentear Os dois cremes de pentear Para cabelo ondulado e cabelo cacheado Hoje em dia pelo que eu vi na internet Tem máscara, tem shampoo, tem condicionador Certo Eu fiquei até chocada Mas eu não encontro na prateleira Aqui perto do meu bairro Eu tenho mais dificuldade agora de encontrar E antigamente eu via ele com facilidade já oferecendo Me conta aqui sua experiência com Maria Natureza Que é outro produto que eu não vejo mais o pessoal comentando tanto Apesar de que Salon Line O que eu vejo o pessoal comentando É cacho dos sonhos O pessoal ainda comenta Diz esse creme é bom E falam muito sobre as gelatinas da Salon Line Inclusive eu tenho duas aqui em casa Eu tenho duas gelatinas da Salon Line Não dá para negar Salon Line em gelatina Gel, gelatina É sensacional Inclusive hoje eu estou usando Curly Care Be Strong Que é um creme bem forte Assim, deixa meu cabelo bem enrolado Mas também passei um pouco da gelatina Extra forte da Salon Line Eu também, eu tenho aqui em casa Gosto muito das gelatinas da Salon Line Das pastinhas da Salon Line Mas algumas linhas Eu não vejo mais as meninas comentando E foi uma linha que foi sumindo Ela ainda existe Mas é online É difícil de encontrar Você não sabe mais como é que é a produção Não é mais aquela coisa que você vê fixa Então Maria Natureza É um creme assim Para mim que eu nunca mais ouvi falar E eu fiquei surpresa Quando eu fui pesquisar na internet E descobri que tem a linha completa Fiquei surpresa Nunca mais ouvi falar Gente, esse aqui Foi febre Todo mundo comentando Pedindo para eu fazer Antes da pandemia Multi da Salon Line Multi era uma proposta Meio escala Ele servia para tudo Ele era coaxe Ele era creme de pentear Ele era condicionador Ele era tudo na nossa vida Era alimento Você podia comer Eu não tinha que brincar Você podia fazer tudo com esse creme E aí ele virou febre E eu cheguei a testar ele aqui também Gostei dele A única crítica é que ele era pequeno Para um creme que serve para tanta coisa Ele era um creme pequeno Fino Agora eu sou fino Um lápis Aí eu ficava Era um creme para tudo Fino Nossa, eu tenho pouco E se eu quiser usar para tudo Não dura para nada, né? Então ele era bom Eu lembro que eu gostei dele Aí lançou um multi infantil Ele ainda existe Se pesquisar na internet Você vai encontrar Porque a internet é tipo deep web É verdade Quer dizer, às vezes não O negócio pode até não existir mais Mas na internet vai estar vendendo Na internet você encontra tudo Inclusive eu vou comprar E vou testar aqui no canal Baby hair de adesivo Vende no mercado livre É uma compra internacional Gente, os tempos mudaram Você encontra hoje em dia Sua mãe para vender Uma cópia da sua mãe Para vender na China Hoje em dia é inacreditável Eles estão vendendo Adesivo de baby hair Gente, eu vou comprar E vou testar Eu estou hoje na internet E você encontra Você encontra tudo Você encontra um namorado Na China Versão China Você encontra Então o que acontece? Na internet você vai encontrar Tudo que eu estou falando aqui Agora Quando eu andei pelas perfumarias Já não encontrei mais Não Se está na perfumaria da sua cidade Coloca aqui nos comentários Por favor Então o multi Deu uma sumida para mim Nunca mais vi As seguidoras também Não comentam mais E eu só lembrei dele Porque eu estava andando Na minha No meu canal E acabei vendo O meu vídeo antigo Nossa Esse produto existiu Ou será que ele foi Um delírio? Gente, eu sinto que Depois da pandemia A gente mudou, sabe? A gente parou de se interessar Por creme de cabelo Também, assim As seguidoras não pedem Mais aquele Nicole Todo mundo falando junto Eu quero a resenha tal Eu quero a resenha tal Antigamente, gente Ano da pandemia Todas as seguidoras Falavam a mesma língua Queremos a resenha Do creme tal Queremos Eu trazia a resenha Vocês amavam Hoje em dia Não tem mais esse interesse Não vem assim Todo mundo junto Falar a mesma coisa Hoje em dia As seguidoras falam Coisas separadas Testa aquele Talvez aquele Testa aquilo Talvez aquilo A pandemia Eu não sei o que aconteceu Mas mudou O que você acha que aconteceu? Me conta O que você acha que mudou? Porque mudou um pouco Esse interesse De um público inteiro Ir pra cima de uma marca só Hoje em dia Não tem mais Inclusive eu mudei também Teve uma época Eu já estou pegando Esse vídeo pra conversar Antes da pandemia Também tinha muito hype O nome é hype É quando uma coisa está em alta Muito em alta E todo mundo está indo pra cima Dessa coisa Tinha muito hype De maquiagem As youtubers de maquiagem Falavam sobre uma paleta Internacional Eu já entrava numa febre De comprar essa paleta Tendo 30 mil paletas aqui Não precisando Eu entrava numa febre Porque era bonito Porque a menina mostrava Mostrava de um jeito perfeito E eu queria aquela paleta Eu queria comprar aquela base Eu queria comprar aquele pincel Depois da pandemia Eu perdi totalmente o interesse Sobre maquiagem Sobre o que está em alta O que aconteceu? Quero saber Seu comentário Estou trazendo uma reflexão Aqui Porque eu sou dessas Parou esse negócio de em alta Eu senti Eu senti Teve a febre da sala online Teve a febre da escala Todo mundo ia pra cima De um produto só Hoje em dia É como se a gente Cada um por si Deus por todos Entendeu? Olha isso aqui Eu comprei esse aqui Da boca rosa Há 84 anos Foi há 84 anos Ó, é meu blush Já usei esse Já usei esse Estou esperando esse acabar Pergunta se alguém me convence Me convence agora A jogar esse fora E comprar um que está em alta Eu vou usar ele até o final E o que me mudou Foi a pandemia O que aconteceu? Me conta aqui nos comentários E foi o que eu senti Com a sala online Que é isso que eu falei Falando em maquiagem Teve uma linha de maquiagem Que apostou em produto de cabelo Acho que uma vez Até onde eu lembro Uma vez só Ela lançou Eu testei Postei aqui no canal E depois eu nunca mais ouvi falar Só que vende na internet Mas pessoalmente Eu nunca mais vi E não vejo ninguém comentando Pra me lembrar Que essa linha existia Eu só lembrei Que ela existiu Por conta do meu canal Porque eu fiz resenha Hoje em dia Meu canal Ele virou um baú Pré-histórico Em que você abre meu canal E descobre linhas Que você nem sabia Que existiram Porque eu nem lembrava dela A Ruby Rose Lançou uma linha de cabelo Uma linha completa Máscara Shampoo Condicionador Existe ainda Tem fabricação Só que eu não encontro E não vejo ninguém comentando Eu acho que esse vídeo Na verdade Não são marcas que sumiram São marcas que Vocês nunca mais falaram pra mim Então na internet Vende ainda A linha da Ruby Rose De cabelo Só que pessoalmente Eu nunca mais vi Nunca mais consegui encontrar E ninguém nunca mais comentou comigo Pra me lembrar que ela existia E aí? Você encontra na sua cidade? E eu sei que vai ter seguidor aqui Que vai dizer Nicole Encontro todos na minha cidade Porque a farmácia da minha cidade É igual o seu canal Abril Tem lá Um mundo de marcas Que eu nem lembrava que existia Com certeza Vai ter gente aqui Que vai dizer Nicole Encontro em todo lugar Me conta Se vocês lembram dessa linha E se vocês encontram ela Com facilidade Aliás Me fala sobre todos Que eu apresentei aqui Se você encontra com facilidade E se você lembra deles Talvez você nem lembrasse Definidor de cacho Salon Line Ela reformulou Todas as embalagens Esses potinhos Sumiram do mercado Porque agora eu acredito Que eles foram reformulados Com uma fórmula nova E uma nova embalagem Mas eu não tenho certeza A questão É que não existem mais eles Eles agora existem Ou num outro formato Ou não existe mais Ou não existe mais Eu acho que não existe mais Os definidores de cacho Da Salon Line Tinha de crespo Tinha um laranjinha Tinha um verdinho Tinha um roxinho azul Tinha vários Hoje em dia Eu já não encontro Eu não encontro mais ele Nesse formato Aí eu não sei mais Se eu tô usando um Que é ele do passado Mas que é o futuro Da Salon Line Porque ela reformulou Não sei mais Não sei mais O que eu tô usando Às vezes A Salon Line Ela muda uma embalagem E eu acho que é um lançamento Ela melhorou a embalagem E eu tô achando Que ela lançou um produto novo Eu demoro anos Pra perceber Que aquele produto Só tá numa embalagem nova Me fala se vocês estão Com esse mesmo problema Com a Salon Line A Salon Line Tá modificando todas as embalagens Sendo assim Eu não sei mais quem é quem Eu me perdi no caminho Eu me perdi E a Salon Line Ela aparece muito aqui na lista E na minha antiga lista Apareceu Por quê? Porque ela não para de lançar A Salon Line É uma máquina de lançamento Eu acho que é a marca Que mais lança produto Então por isso Nessa que ela lança Ela já tira uma do mercado Ela lança Ela tira outra Então ela muda muito rápido Isso não é ruim, tá gente? Isso não é uma crítica Eu tô brincando aqui Mas não é uma crítica Isso é bom A marca Ela tem que se renovar Ela tem que se reinventar Isso é bom Só que é engraçado pra gente Que quando vê a embalagem Fica Meu Deus Eu amava esse produto Nem lembrou agora o nome dele É bem assim Então os definidores De caixa da Salon Line Mudaram a embalagem Hoje em dia Eu nem sei mais quem é quem Mas de qualquer forma Quando eles viviam Nesse potinho antigo Eu um dia usamei De fato Eu fazendo uma declaração Aqui pro creme Teve um aqui Que é o SOS Bomba Da Salon Line Pô! Salon Line Aparece aqui ó 24 horas por dia Salon Line Na minha vida Salon Line é meu coração SOS Bomba Detox Eu tenho um vídeo aqui E eu só lembrei Que esse produto existia Por conta do meu vídeo Porque eu não lembrava Da existência dele Ele entrou no meu subconsciente Ele entrou no meu subconsciente Eu apaguei ele Só que a questão é que Esse eu tenho certeza A Salon Line Modificou a embalagem Só que ela não modificou muito Então hoje em dia Dá pra reconhecer ele Porque eu tenho certeza Que esse aqui É o produto modificado Porque é o mesmo nome SOS Bomba Detox E aí mudou um pouquinho Embalagem Mas manteve as cores E o nome é o mesmo Então eu tenho certeza Certeza que é o mesmo produto Então o produto Não saiu do mercado Ele apenas foi modificado Só que eu também Não encontro ele E nem vejo ninguém comentando A Salon Line Teve um momento Da vida dela Em que tava na moda Não, na verdade Não só ela Mas várias marcas Tava na moda Chamar tudo de Bomba Cês lembram? Era Bomba Detox Bomba Shampoo Bomba Cresce Cabelo Aí tinha um monte de menina Que evitava As marcas Com esse nome Bomba Porque Bomba Soa muito forte É muito forte Parecia Que tinha alguma composição lá Que podia fazer Com que seu cabelo Não se desse muito bem Até caísse O que não é verdade Tá gente Normalmente A queda Ela é outra coisa Tinha mulher Que eu lembro Nos comentários Com medo de usar O produto Bomba Qualquer produto Com nome Bomba Tinha medo Por conta desse negócio De passar uma ideia De Bomba No seu cabelo Pode ser muito bom Como podia ser muito ruim Hoje em dia Eu consigo perceber Que na verdade Era algo que tava em alta Colocar o nome Bomba Tinha ali uma composição Mais forte Tinha Mas tava em alta Teve também a época Em que todo mundo Usou o nome Desmaia Fios Desmaia Cabelo Queria desmaiar a sua vida De repente você quer Bomba De repente você quer Tá desmaiada De repente você não sabe O que você quer De qualquer forma Bomba Detox Ele foi modificado Mas também Deu uma assumida Eu sinto que os produtos Bomba Ainda existem Eu encontro Vários produtos Bomba Mas eu não vejo mais O pessoal comentando Como antes Como eu disse Hoje em dia Parece que o hype Não caminha muito Hoje em dia Pra todas as marcas E agora vamos para O último produto O último produto Que eu não vejo mais O pessoal comentando Se é que um dia comentaram Ainda existe Eu encontro Mas já não vejo mais Comentários sobre ele Não vejo mais ele É o Gardner Da Scala Gente A Scala Ela lançou uma linha premium Eu fiz resenha de todos Aqui eu peguei um vídeo Em que eu fiz resenha de todos Que eu pude Ela lançou uma linha premium Chamada Gardner Gardner Que é jardineiro Jardim Não sei o que era Gardner Ou Gardner Eu não entendi o que ele falou Era uma linha Que era composta apenas Por xampus e condicionadores Aí tinha a linha Xampu e condicionador Limão Siciliano Chá inglês English tea Era super chique Aí tinha uma Chá Vende Só que eu não vejo Mais as seguidoras Comentando Vocês tem que entender Também gente Que tudo tem seu tempo De vida Inclusive os produtos Tem produtos Que ultrapassam O tempo de vida Exemplo Colene E a Masterol A própria Scala E a própria Sala online Tem suas linhas Que ultrapassaram O tempo E o espaço E transcederam Elas sobreviveram Por muito tempo A própria E a Masterol É mais de 30 anos A mesma composição Sendo vendida Mas é raro É muito raro isso Normalmente O produto Ele também Tem seu tempo De vida Ainda mais Quando as marcas Não param De fazer lançamento Elas são muito grandes E não param Vários vão indo embora Porque eles tem Seu tempo de vida E aí eles se vão E aí tem nosso canal Aqui pra lembrar deles Mas a grande maioria Aqui Ainda vende Só que você não vê Um público Comentando Ou você vai perguntar Fulano O que você usa No seu cabelo Normalmente não é Esse produto Raríssimas pessoas usam Mas usa Tem seu público Ali fiel Só que é mais difícil De encontrar Eu tenho certeza Que o Scala Ainda vende Me conta se você usa Se você conhece Alguém que usa Eu não conheço Mas sei que é uma linha Bem chique Uma linha premium Sabe Então é isso galera Espero que vocês Estão gostando Me conta aqui Nos comentários Se vocês encontram Todos esses Com facilidade Ou não Às vezes é o lugar Onde eu moro Pode ser o lugar Onde eu moro Gente Não vou negar Mas com certeza Você não vê O pessoal comentando Muito sobre essas linhas E me conta Quais linhas Você gostava Lembra E não vê mais É difícil de encontrar E o pessoal não comenta mais Pode até vender Mas se você não encontra mais Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber Pra mim é bem legal Fazer esse vídeo É bem interessante Que a gente começa Lembrar do passado Então me conta aqui nos comentários Que eu quero saber Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de inscrever E apertar o sininho E beijo Acessórios Antifriz Toucas de cetim Duplo cetim Com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria Especializada Em acessórios antifriz Hebreze E observa